Tudo bem, pessoal? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, muito obrigado pela sua companhia na transmissão ontem de Grêmio 1, Avenida Zero, era fundamental vencer e o Grêmio venceu, o Grêmio venceu, era o que importava. Reverência, 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 te inscreve no canal, dá o like, participa, amanhã tem a live do Farido, não para, tem live amanhã, tem jogo terça, tem live quarta e se for do gosto de vocês vai ter live todos os dias. Ah, o Farido tá com a tesão pra cima deles. Pessoal, depois desse calorão que vai continuar, nós estamos no verão, né? É verão, bom sinal, já é tempo. Bom, mas deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Força, tarefa, força, tarefa, três vezes, força, tarefa. Semana para contratar, semana para contratar, semana para contratar. O Grêmio, através dos seus ágeis homens do futebol, do presidente do vice de futebol, deixaram pra última hora. Isso é mais ou menos como aquele aluno do colégio, da faculdade, que não estuda o ano todo. Aí, quando chega na recuperação, ele quer estudar tudo que ele não estudou o ano todo. Recuperar todos os bimestres, semestres, enfim, sei lá como é que se fala hoje em dia. É ou não é? Pois o Grêmio demorou. O Grêmio chegou bala. O Grêmio teve Everton Ribeiro à disposição. O Grêmio teve a possibilidade de trazer outros jogadores à disposição. Podia ter trazido o Deverson. Poderia ter trazido o Mastriani, que ontem fez gol. O Atlético Paranaense ganhou ontem. Estreia do Mastriani, gol do Mastriani, centroavante. Mas não, não contrataram, ficaram com a Bobacar, com não sei mais quem. Poxa, de Maria, porra. Não pegaram o Cavani, que foi oferecido ao Grêmio. Mas então é o seguinte, força-tarefa. O Grêmio fará uma força-tarefa pra essa semana anunciar no mínimo três reforços. O Renato deixou claro na coletiva de ontem. O Grêmio precisa pra ser competitivo. Pô, o Farido vem falando isso, ó. Há quanto tempo? Vocês são testemunhas que o Farido vem falando. O Grêmio, segundo o Renato, pra ser competitivo, pra poder disputar título. Nós queremos ser tetra da Libertadores. Nós queremos ser hexa da Copa do Brasil. Nós queremos ser heptagaúcho. Nós queremos ser tri-brasileiro. Mas tem que ter time. Com o atual time, o Grêmio não ganha nada. O gauchão, talvez. Talvez porque não vejo adversários fortes no gauchão. Todo respeito a contratar. E aí, no papel, o Grêmio da ISL era um super time. Foi um fracasso. O Grêmio da ISL foi um super time. Foi um fracasso. Foi um fracasso. A Mato, a Estrada. Meu Deus, o Grêmio contratou a rodo. Mas o Grêmio precisa contratar. O centroavante, urgente. Mas o Grêmio precisa lateral. O Grêmio precisa zagueiro. A primeira contratação da semana pode ser a de Mateuzinho. Lateral direito do Flamengo. Excelente lateral. O Renato disse que confirmou que tem feito alguns contatos. Se o Renato não entra em ação, nada anda. O Renato entrando em ação, as coisas funcionam. E o Renato telefonou para o Mateuzinho, sim. Que interessa ao Corinthians, que quer comprá-lo. Quer adquirir em definitivo. O Grêmio estaria disposto a adquirir ele por empréstimo até dezembro. Mateuzinho é tido como o melhor lateral do Flamengo. É que o Tite tem algumas birras, né? O Tite invocou com o Gabigol. Coisas do Tite, né? O Brasil perdeu as duas últimas Copas do Mundo. Mas Mateuzinho pode ser o primeiro anúncio da semana. Mateuzinho. Excelente lateral. Apoia bem. Marca bem. Bate bem na bola. Tem uma bola parada muito boa. O Grêmio vai buscar o centroavante. Pode vir do mercado árabe. Sim, há horas o Farido está falando isso. O Grêmio vai buscar mais um lateral esquerdo. O Reinaldo não tem condições. As mínimas condições. O Cuiabano antes voltou. Está magrinho. Está fininho. Que seja o ano do Cuiabano. E o Grêmio ainda busca mais um atacante de velocidade. Compras, urgente. Contratar, urgente. Contratar, urgente. Três vezes, contratar, urgente. Obrigado pelo carinho de vocês. O Farido ama vocês. Deus no comando sempre. E não se briga nunca, nunca, nunca com a notícia. Beijo para vocês.